Já estamos de volta com você, programa Isto é Igreja, e neste bloco nós vamos falar de uma realidade do Brasil que, na verdade, é um pouco divulgada, mas que é muito intensa, o tráfico de pessoas. E, para falar sobre esse assunto, nós temos, inclusive, um trabalho bem forte também com a Igreja, feito pela CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil. E aqui eu estou com duas das integrantes da, exatamente, Rede de um Grito pela Vida. A irmã Nilda Nair Reiner e a irmã Rose Bertoldo, que fazem parte dessa rede, que vamos nos falar um pouquinho desse trabalho que acontece também aqui no Amazonas. Irmã Nilda, seja bem-vinda conosco. Então, como que é esse trabalho aí dessa rede? Olha, a alegria a gente estar participando disso é igreja, isso verdadeiramente é igreja. E a gente poder trazer um pouco essas informações, que é uma rede internacional. Inclusive, nasceu no ano 2001, na Conferência Internacional das Superiores Maiores, a UISG. Aconteceu em Roma, sempre acontece em dois anos, né? E essas mulheres inquietas por essa problemática, que é muito grande no enfrentamento, na destruição da vida, elas sentiram necessidade de dar uma resposta evangélica a esse problema. Por isso, a gente vê que a rede, um grito pela vida, é uma resposta profética que a vida religiosa precisa dar hoje na igreja e na sociedade. Então, no Brasil, ela teve início em 2006, quando a CRB Nacional começou também a levantar a problemática, fizeram um curso para levantar os caminhos possíveis para esse enfrentamento. E a gente vê assim, a questão do tráfico humano é uma realidade que já é muito milenar, né? Se nós olhamos no pós-exílio, temos aí o livro do profeta, do Neemias, não é profeta não? Desculpa, o livro de Neemias está falando do problema do enfrentamento, da penhora dos filhos em troca de possibilidade de vida. E essa é uma realidade que hoje acontece. Então, Jesus vem dizendo, vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E a gente vê a maioria das crianças que são traficadas, dos traficados são crianças, adolescentes e jovens, meninas. Agora, irmã Rose, este é um assunto que não pode ficar de fora da igreja, na verdade, né? Temos que entrar, na verdade, de cabeça realmente para combater esse mal, né? Com certeza. Nós, enquanto Vida Religiosa, aqui em Manaus, a gente começou a se encontrar a partir de 2010, que vem dessa formação que a gente passou a fazer em 2006. E aí a rede se consolidou em nível de Brasil em 2007. Hoje nós temos 16 grupos formados em nível de Brasil, inclusive o nosso grupo aqui em Manaus. E são realizadas diversas atividades. Dentro delas, tem um processo de capacitação e sensibilização da população com relação ao tema tráfico de pessoas. A essa problemática. Nós sabemos que a região norte, segundo a pesquisa da PESTRAF, ela fez uma pesquisa onde teve 241 rotas estudadas. Dessas 241 rotas, 76 rotas estão na região norte. Então, isso para nós é muito significativo, que essa problemática, ela é muito mais forte nessa região. E aqui em Manaus, Manaus, Roraima, nos estados aqui do Amazonas, a gente vê que isso é muito forte nas comunidades ribeirinhas, nas cidades turísticas, onde tem a festa do boi, Parintins, Coari, que tem toda essa questão do gasoduto, do petróleo, Barcelos, onde reúne o maior arquipélago de ilhas, que também tem muitos hotéis ecológicos. Então, são rotas de aliciamento de mulheres, principalmente adolescentes, para exploração sexual. Para vocês realizaram aqui em Manaus um seminário. Nesse seminário, o que realmente teve, o que foi discutido ali? Nós tivemos um seminário realizado no dia 20, no sábado, com o objetivo justamente de sensibilizar e compartilhar essas informações sobre o tráfico humano, que é tão desconhecido ou invisibilizado pela rede organizadora, que é uma rede muito forte, muito gananciosa, porque é o terceiro movimento econômico do tráfico organizado. E, então, do crime organizado. Então, essa é uma realidade que nós precisamos fazer em enfrentamento. E a gente teve a alegria de estar contando com a presença do Dom Mário Antônio, da Polícia Federal, da Secretaria dos Direitos Humanos, da Secretaria de Assistência Social e da rede, que é inclusive a Rose, que nos muito bem representou aí. Quer dizer, nós temos que fazer uma união de todo mundo, né, irmã? Quer dizer, todos nós, aí, leigos, religiosos, nós da imprensa, divulgar, procurar, se tiver alguma coisa errada, denunciar principalmente, né? Por isso que este seminário que aconteceu foi um seminário aberto a toda a população. Então, estiveram presentes a universidade, os grupos da Igreja Católica, outros grupos que não têm ligação com nenhuma Igreja, porque se sentem sensibilizados com essa problemática. E é isso que a gente quer, né? O nosso objetivo foi atingido, porque a gente quer que todas as pessoas, vários, diversos grupos, os grupos de todas as regiões, não só de Manaus, mas do Amazonas, Roraima, dos outros estados, estejam pautando em suas atividades essa problemática, que viola os direitos humanos. Agora, irmã, de que forma também esse grupo de vocês ajuda as famílias que tem alguma pessoa, que tem algum parente que foi aí, de repente, entrou nesse caminho ou foi raptada? E como é que vocês estão ajudando nesse sentido? A gente está buscando caminho para ajudar, porque, primeiramente, a gente vê assim, há noticiário de todos os dias de desaparecidos, mas a rede, ela é tão bem organizada que a própria família, às vezes, não percebe que é para o tráfico, né? E há um empenho do nosso grupo, nós estamos buscando parcerias, tentando fazer várias parcerias aí, inclusive, na última reunião, nós tivemos presente o superintendente da Defensoria Pública, né? O doutor Ricardo nos ajudou, assim, a esclarecer muitos caminhos que nós podemos trabalhar, e ele se dispôs a toda a Defensoria Pública estar participando também dessa rede, assim como muitos outros órgãos aí, estaduais, municipais, né? Que nós estamos fazendo parceria. Por exemplo, o que é o tráfico humano? Talvez nem todo mundo tenha compreensão do que é, né? É o desaparecimento de pessoas que são levadas para a prostituição, né? A prostituição é um dos grandes eventos do tráfico para a retirada e comercialização de órgãos e para o trabalho escravo. As irmãs, contem conosco, inclusive, com o programa aí da Igreja, com a ação aqui também do canal AmazonSat, com certeza, estamos à disposição também para ajudar nessa luta. Muito obrigado pela participação de vocês conosco e vamos continuar na batalha. Obrigada, Raia. A gente sabe, a AmazonSat tem nos dado muito apoio nessa divulgação, né? Aqui de todos os eventos do Amazonas, da Amazônia, e a gente quer agradecer e nos colocar assim à disposição para realmente acolher na última quarta-feira de cada mês, 17 horas, na sede da CRB, na Joaquim Nabuco, estamos em reunião e acolhemos os que desejam participar. Muito obrigada. Irmã, obrigado. Obrigada a vocês. E eu ressalto a importância dos meios de comunicação na prevenção e erradicação do tráfico de pessoas, não só no Amazonas, mas no nosso Brasil, no mundo. E o programa de hoje termina aqui. Sugestões, críticas, dúvidas, acesse a nossa fanpage no facebook.com barra programação religiosa AmazonSat. Quer rever este e outros programas? É só acessar youtube.com barra canal AmazonSat e amazonsat.com.br. Para você, tudo de bom e até o próximo programa. Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus é a fazenda da esperança Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus é a fazenda da esperança Do resto da esperança Caixa de Deus Coisa de Deus